E aí meu povo, sim, todos novamente muito bem-vindos para mais um vídeo no canal de quem? De quem? Do Elite Zero. Do Elite Zero, galera. E antes de mais nada, se não for inscrito, inscreva-se no canal. Se gostar do vídeo, deixa aquele like para dar aquela força, aquela ajudada de sempre, beleza? Galera, hoje o assunto do vídeo vai ser a nova Yamaha Fluo 125. A gente vai falar sobre a especificação técnica, pontos positivos, pontos negativos e tudo o que você quiser saber sobre essa moto. Dados de venda da Frenabrave e tudo mais, beleza? Se quiser perder esse vídeo, acompanha aí para mais informações. Bora! O que você acha da nova Yamaha Fluo 125? Ah, é uma moto da Yamaha. Com 125 cilindradas. Igual aquela Honda Elite que o tio tinha, lembra? O que você acha? Ah, eu acho boa. Boa? Será que dá para nós comprar? Acho que dá. E aquelas que a gente estava vendo lá no site ontem? É, aquelas. Lembra que ela lá que parecia uma fluida? Parecia que tinha olho. Lembra. Acho que a Yamaha Fluo é melhor, você vai gostar, eu acho. Depois eu mostro para você, tá? Bom pessoal, e falando aqui da Yamaha Fluo 125, ela vem aí com o motor 125 cilindradas, 9,5 cavalos de torque, 102 quilos em peso de marcha, câmbio 100% automático CVT. Ela vem com o sistema Start-Stop, Smart Key que é a chave presencial, freio ABS somente na roda dianteira, na traseira veio somente o freio a tambor, tomada 12 volts para você carregar o seu celular com o cabo, né? Você coloca na tomadinha e consegue carregar seu celular por onde você for. Painel 100% digital com função Eco. Ela tem o farol em LED, né? O farol dianteiro em LED. Só que as demais lâmpadas dela são lâmpadas halógenas. Somente a dianteira mesmo ficou ali o farol com o LED. Ela tem um porta-objetos embaixo do banco de 25 litros, cabendo aí até um capacete em posição invertida e mais alguns pertences, né? Capa de chuva, uma luva, nada mais que isso, tá? Ela tem um torque de 1 kgfm a 5.500 rpm. É uma moto monocilíndrica, alimentação por injeção eletrônica e o combustível dela veio somente a gasolina. A suspensão dianteira vem com garfo telescópico com curso de 90 milímetros. E a traseira vem com a suspensão em formato de balança, né? Com 80 milímetros também. Ela tem uma capacidade de um take de combustível de 4,2 litros já com a reserva, tá? As medidas do pneu, pneu traseiro 110-90-12 e o dianteiro 190-12. Então o traseiro ele é mais largo do que o da dianteira, tá? A Yamaha trouxe aí três cores pra Yamaha Flu, que é a primeira Racing Blue, que é aquele azul metálico. Vem também aí na cor branco cristal, que é o white matte. E o Midnight Black, que é o preto brilhante, com alguns detalhes ali em adesivo fosco, tá? Ela tem também um sistema de revisão a preço fixo, sendo as duas primeiras revisões pagas a mão de obra pela Yamaha, tá? E as revisões podem ser feitas, a primeira com 1.000 km ou seis meses de uso, o que ocorrer primeiro. Você pode pagar em até seis vezes de R$17,00 ou R$102,00 à vista. Na segunda revisão, você pode fazer com 3.000 km ou 12 meses, o que ocorrer primeiro. Seis vezes de R$16,00 ou R$96,00 à vista. E você confere na tabela de revisões os demais preços. E galera, essa moto é uma moto tecnológica, é uma moto com visual moderno. Atualmente, para o dia a dia, é uma moto econômica, é uma moto versátil. Scooter, quando a gente fala de scooter, é uma moto para ser para o uso urbano, né? Para o dia a dia, distâncias não muito longas, nada de estrada. Quando você fala de uma scooter de 125 cilindradas. E ela tem aí seus pontos positivos, né? Você consegue carregar sua bagagem embaixo do banco, consegue carregar o seu celular. O seu celular vai estar sempre com bateria. Painel 100% digital, é uma coisa bacana também. Função Eco, que mostra ali no painel se você está conduzindo de forma econômica. Fazendo com que a sua moto fique econômica, né? Ela tem aí umas rodas um pouco maiores do que as concorrentes. Isso faz com que o conforto seja um pouquinho melhor. Mas, não espere nada deslumbrante da suspensão de scooter, tá? Nenhuma das scooters aí, de baixa cilindrada, oferece uma suspensão ok, uma suspensão confortável. Se você quiser mais conforto, você tem que levar em oficina de especializados para fazer. Colocar molas comfort, um óleo melhor e etc. Ela tem os seus pontos positivos, né? O primeiro ponto positivo é o freio ABS, porém somente na roda dianteira. A Yamaha decidiu colocar disco dianteiro e freio ABS somente na roda traseira e atrás deixou um sistema de lona, de tambor, né? Poderia pelo menos ter colocado um disco atrás e se não quisesse colocar o ABS, né? Qual que seria a diferença que isso ia fazer para a Yamaha? Mas, enfim. Sistema de chave presencial, que é o Smart Key. Você não precisa colocar, inserir chave na ignição. Isso é muito legal, porque quando você chega próximo da moto, ela já reconhece. Você acionando o botão, você consegue ligar a moto sem precisar ficar inserindo chave. Porém, muito cuidado com a chave presencial para não cair do bolso. O ideal é que você guarde a chave presencial dentro do baú da moto, certo? Outro ponto positivo, né? Tomada 12 volts. Isso aí é muito bom. Então, às vezes você vai em algum lugar longe, faz uma viagenzinha, quer carregar seu celular, carregar sua câmera, sua GoPro, você consegue ali, enquanto você almoça, faz alguma coisa, abastece. Você consegue deixar ali o seu celular carregando ou a sua câmera e, enfim. Outra coisa bem bacana que a Yamaha Flu tem é o bocal do combustível, né? Você consegue acionar o bocal do combustível e não precisa ficar com a tampa do bocal na mão ou em algum outro lugar. A tampa, ela pula ali para fora e você consegue abastecer a sua moto sem sair da moto e etc. Isso é muito bacana. Porém, como nada são flores, tem também os seus pontos negativos, né? Um dos pontos negativos, como eu já falei, é o freio traseiro. A Yamaha decidiu deixar somente a lona, né? Com certeza você vai sentir uma grande diferença no acionamento do freio dianteiro e do freio traseiro. O freio dianteiro vai simplesmente ser um pouco mais macio e vai parar a moto, fazendo com que ela não tenha aquele sistema de travamento da roda. E se você acionar o traseiro, somente o traseiro, e tiver numa curva ou algum lugar que você precise de acionamento do freio, com certeza ela vai derrapar, tá? Outra coisa também que pode ser um ponto negativo é o tanque pequeno. Ela só tem 4,2 litros no tanque, sendo um pouco menor aí que suas concorrentes também. Porém, ela é uma moto que se diz ser muito econômica. Então, tem gente aí que consegue fazer até 50 km por litro, então pode ser que o tanque de combustível não seja o seu problema. Você vai conseguir rodar muito mais e parar num período mais longo no posto de gasolina. Galera, e trazendo pra vocês o meu ponto de vista, a minha opinião do Elite Zero, se é uma moto que eu teria ou não teria. Com certeza teria, é uma moto... Eu já tive a Honda Elite, então pro dia a dia, essas motos pequenas, elas são bem ágeis. Elas passam em alguns lugares onde outras motos não passam. Ela é uma moto ágil pro dia a dia, econômica. Você ter a capacidade de bagagem embaixo do banco, isso é bem legal. Com certeza teria, né? Pra deslocamento aqui dentro da cidade é perfeito. Então é isso, galera. Esse é o vídeo aí que eu queria trazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, compartilha o vídeo. Eu vou ficando por aqui. O meu valeu e o meu fui! O meu valeu e o meu valeu e o meu valeu e o meu valeu.